Que eles serão uma geração relenta, melhores do que nós Eles farão muito e infinitamente mais do que nós fizermos Então eu gostaria que a igreja e os senhores orassem por essas crianças Derramando o pedido para que o Senhor venha e assenta no coração em eles Um desejo de pregar, de falar do Evangelho, que essa chama não se apague, amém? Com poder e autoridade do Senhor, olhem por essas crianças Eles vão representar a honra para a próxima geração E nós vamos orar por essa geração Nós não vamos usar, mas nós vamos transformar essa geração, amém? Em nome de Jesus, vamos orar